Cicobi Credisg, uma instituição financeira verdadeiramente de São Gotardo. SGTV esteve na residência do Sr. Leopoldino Lima, para gravar com ele algumas dicas de leitura. Antes das dicas, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Quando lhe pergunto por suas preferências literárias, ele remonta à Grécia Antiga, aos clássicos. Sua dica de leitura recai sobre a chamada tria de grega, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates foi um marco dentro da filosofia, né? Enquanto que antes de Sócrates havia apenas tentativas filosóficas, ele marcou o início da filosofia, né? Com a sua doutrina, com a sua posição, foi um grande mestre, né? E um grande mestre que ensinou a todos que nós temos dentro de nós, tudo aquilo que a gente pode conseguir. Mas isso deve ser conseguido através da humildade, né? A frase mais célebre dele é esta. Eu sei uma única coisa, que eu não sei o nada. O filósofo parte desta humildade, né? Não de uma homensciência que sabe tudo, mas ele acha que ele não sabe nada. E que toda pessoa, por mais humilde que ela seja, ela sempre pode dar uma contribuição para o crescimento da filosofia. E a pessoa de Sócrates, como foi a vida dele, professor? O Sócrates, apesar de ser uma pessoa do aspecto exterior, não muito agradável, ele exercia uma grande influência sobre a juventude. E a juventude de Atenas ficava doida, ficava, vamos dizer assim, fascinada pela sua pessoa por causa dos seus ensinamentos. Ele trazia algo de diferente daqueles que vieram antes dele, que foram sofistas, que procuravam enganar o povo. Ele procurava uma única coisa, que era a verdade, e somente a verdade. E ele que podia ter uma vida tranquila, que entre os seus alunos havia muitos, que tinham posses, ele teve uma vida muito humilde, muito pobre, desapegado de tudo. Portanto, ele marcou a época como um grande filósofo, como um grande homem, como um homem que marcou a filosofia grega. O interesse filosófico de Sócrates volta-se para o mundo humano e espiritual, mas com finalidades práticas e morais. É cético quanto à metafísica. Nascido em Atenas no ano 470 a.C., época em que a oratória representava um enorme poder, Sócrates foi um grande debatedor de ideias. A Grécia é o centro da civilização, da cultura e da democracia. Foi lá que surgiu a democracia. E a democracia era feita nas cidades gregas. Nós nunca tivemos uma Grécia grande, um país enorme, mas eram pequenas cidades, cidade de Tebas, cidade de Esparta, cidade de Atenas, que é o maior centro. E ali convergia em praça pública todos os cidadãos, que naquela época eram só os homens, porque na Grécia Antiga, apesar de toda a democracia, a atitude, vamos dizer, pública, era o homem somente que tinha direito. E ele mesmo é que ia em praça pública diante do politarco, que era o conselho máximo, defender as suas ideias. Nós não tínhamos naquela época o que temos hoje, a república representativa. Era uma democracia direta, porque a pessoa, através da sua fala, como se diz, ele expunha as suas ideias. E quanto melhor ele soubesse expressar, melhor seus direitos eram preservados. Foi por causa de seus discursos, onde pregava atitudes, como o bem pensar para o bem viver, a prática da virtude, através da sabedoria, ou ideias sobre o perpétuo fluxo das coisas e também temas considerados tabus para a época, como por exemplo, a imortalidade da alma, que Sócrates foi condenado à morte, uma passagem impagável da história. Sócrates foi um homem muito sincero, de princípios morais muito rígidos, e achava que a pátria deveria estar acima de tudo, né? Ele tinha convicção, por exemplo, da imortalidade da alma, e ensinava isso para os seus alunos. E os chefes gregos achavam, julgaram que isso era uma coisa errada, e diziam que ele era o corruptor da mocidade. E procuraram fazer um julgamento, e esse julgamento ele foi condenado à morte. Ele deveria beber cicuta, que era um veneno que se dava naquela época para os condenados. E durante a noite, ele teve a oportunidade de poder fugir, mas ele disse que não ia fugir, porque ele estaria contra seus princípios, pregando contra a república, e permaneceu firme até o fim. E foi morto de uma maneira muito heróica, né? Porque a gente admira a sua sinceridade e a sua posição firme diante das dificuldades. Sócrates não deixou a obra escrita, mas traçou o itinerário, que seria percorrido a princípio por seu mais brilhante aluno, Platão. E mais tarde, por Aristóteles, este discípulo de Platão. Este Platão, que era grego de nascimento, teve nas aulas de Sócrates, e depois que Sócrates morreu, ele continuou a sua grande escola acadêmica, né? Academia. E esta escola ensinou para toda a Grécia, né? E Sócrates, estamos dizendo de Platão, né? Platão tinha grandes aspirações, né? De implantar uma república, onde houvesse igualdade plena, onde houvesse amor entre todos os seus coabitantes, e escreveu um livro chamado A República, na qual ele previa tudo isso, uma sociedade perfeita dentro de todos os aspectos. A obra de Platão é uma das mais vastas da antiguidade. Contando com as epístolas, chega um número de 36 trabalhos, dos quais 25 são diálogos, e dois tratados políticos, o já citado A República e As Leis. Platão teve como aluno Aristóteles, né? Aristóteles é um homem mais voltado para a realidade, enquanto que Platão era mais utópico, quer dizer, pensava em coisas difíceis de realizar, Sócrates era mais terreno, e procurava as coisas como ele devia ser, né? E foi um grande pesquisador, mas mais do que isso, foi um grande filósofo, que fez grande descoberta, e dentro da filosofia, a gente fica impressionado que os seus princípios, as suas normas, ainda existem até hoje. Ninguém superou os princípios filosóficos de Aristóteles. Até hoje, ele é estudado como verdadeiro, e ninguém vai dizer nada contra a filosofia de Aristóteles. Ele errou muito dentro da física, da química, que naquela época chamava-se ciências naturais, mas dentro da filosofia, nós, hoje, nas grandes faculdades, ainda pode ser ensinado os princípios de Aristóteles. Aristóteles, último representante da tria de grega, estudou 20 anos na Academia de Platão e se equiparou mestre em sabedoria. Sua obra é também vastíssima. Ela se divide em escritos lógicos, chamados de organon, Escritos sobre a Física, pertencentes à filosofia teorética. Escritos metafísicos, em 14 livros. Escritos morais e políticos. A Ética, a Eudemo, inacabada. A Ética, a Nicômaco, em 10 livros. A Grande Ética e a Política, em 8 livros. Bem, essas são dicas de leitura para se ler durante toda uma vida. E é preciso ter a dedicação que um estudioso como o professor Dino dedica ao estudo. É sempre com o acordo de noite, a gente às duas horas, a gente fica uma, duas, até três horas estudando, lendo. E coisas que a gente não tem, assim, oportunidade de transportar isso, mas pelo único prazer de aprender e de saber, né? Eu acho que isso é muito importante na vida das pessoas, né? Elas quererem saber as coisas, não porque aquilo vai ser útil para mim, né? Não porque aquilo eu vou ganhar dinheiro, né? Mas porque é uma coisa que enobrece a pessoa. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela é nobre, mais ela sente-se realizada. Professor, muito obrigado pela entrevista do senhor. Eu que agradeço a oportunidade que me deram, viu? Sinto muito feliz de receber vocês aqui em minha casa e sempre que precisarem, estarei à disposição de vocês para tudo que quiserem. Eu deixo parabéns aqui em nome da SGTV pelo trabalho educacional que o senhor desenvolveu em São Guatá. Eu que agradeço, SGTV, e sempre que a gente tem oportunidade, a gente está aí assistindo, né? À noite, a gente não perde, porque eu acho que é importante uma emissora de televisão aqui na nossa cidade, porque a gente precisa saber as notícias do mundo, a gente precisa saber as notícias do Brasil, a gente precisa saber as notícias do Estado, e a gente precisa saber também as notícias da cidade e ver o que os nossos administradores, o que os nossos concidadãos estão fazendo. das notícias do Brasil, s nada. Eu espero que os nossos concidadãos Eu recomendo